Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reconstrução capilar Reconstruir o cabelo de fato, completamente, é mito? Eis a questão, gente, se o cabelo é um tecido morto, como eu já contei aqui pra vocês E ele não se regenera, então reconstruir cabelo é o que, gente? É uma lenda, é um mito, é ficção Pois é, gente, e falando aí que o cabelo é um tecido morto O que eu tô querendo dizer pra vocês é que ele não se regenera naturalmente Então ele não vai se recuperar nem com as agressões mínimas ambientais causadas a ele Como, por exemplo, aquele sol que você pega do caminho da sua casa à padaria E nem também com agressões mais graves que você causa a ele Como, por exemplo, alisamentos E, gente, aquele botox que serve pra abrir um pouquinho de casca, serve pra diminuir um pouquinho de volume Ele é, sim, um alisamento Relaxamentos, todas essas químicas aí que são químicas de mudança da estrutura do seu fio Como também as de coloração e as de descoloração E ainda também as manuais, as que você usa aí, ferramentas manuais Que são as de chapinha, babyliss e secador Então o cabelo não vai se recuperar disso aí Ou seja, ele não vai repor aí a massa que ele perdeu nesses processos de forma natural Então o seu cabelo aí, ele não vai se recuperar da mesma forma que a sua pele Sabe quando você danifica a pele, você machuca E aí aquele machucado vai criando uma casca e ele vai se regenerando? Então o cabelo, ele não tem essa capacidade E isso significa que a gente precisa repor tudo o que ele perde de forma manual Ou seja, a gente precisa fazer tratamentos pra estar repondo o que ele perde Mas aí é que tá o X da questão Então você pensa Vou recuperar o cabelo, vou fazer o tratamento e tá tudo ótimo Mas o cabelo, ele não produz nada pra estar segurando E nem pra estar repondo aquilo que você colocou nele O que você coloca nele não estimula ele a produzir algo Ele é um tecido morto Mesmo que você coloque a massa nele Com o tempo, esse cabelo vai perder essa massa de novo Tá bom Rebeca, mas acontece que eu tenho meu cabelo com química e ele é saudável Ok, o ideal aí é que se você tem um cabelo com química Você esteja fazendo essa reposição com frequência na sua rotina Então você vai estar sempre fazendo reconstruções, repondo massa com uma certa frequência Uma frequência maior do que quem perde aí esse tipo de massa só pra danos ambientais E na época aí de fazer a química você precisa estar fazendo mais reconstruções ainda Tanto pra prevenir danos como também pra estar repondo aí o que o cabelo tá perdendo nessa época de química E pra isso tem um vídeo aqui no canal Um cronograma capilar pré e pós química pra ajudar vocês aí bem mamão com açúcar E além disso tudo também tem um vídeo aí com máscaras e produtos pra tratar o cabelo aí Nessa época tão difícil e também pros cabelos que já estão aí danificados Independente de fazer química ou não Então essa frequência aí vai estar ajudando a repor isso Mas ela precisa ser constante Ela precisa existir sempre Porque as pessoas realmente acreditam que só fazer uma reconstrução na vida já recuperou dano Não precisa estar fazendo com frequência Sabe? Sei lá, tipo, ah eu pintei o cabelo Vou fazer uma reconstrução aqui e isso vai resolver os meus problemas Não, porque a partir do momento que você pintou Você tirou uma massa permanente daquele fio Então você vai ter que estar sempre fazendo essa reposição A não ser que o seu cabelo volte aí a ser todo natural Você recorte ele inteiro E aí ok Aí os danos vão realmente embora conforme o corte E essa é outra questão que eu ia falar Mesmo que você não faça aí um tratamento frequente no seu cabelo Às vezes você tem aí um costume de cortar o cabelo com frequência Isso também vai ajudar o seu cabelo a ficar mais saudável Justamente porque você vai estar cortando os danos Então digamos aí que eu tenha tido um corte químico Ou que eu tenha estado com o cabelo elástico O que acontece é simplesmente que eu preciso repondo tudo que o cabelo perdeu Mas sabendo aí que chega um nível que o cabelo não vai nem conseguir segurar isso Então também é bem importante que eu faça aí um corte frequente Para que essa parte que está muito danificada vá saindo Então para estar auxiliando aí a reposição de massa do seu cabelo Você pode ter um cabelo quimicamente tratado E mesmo assim fazer uma frequência de reconstrução boa o suficiente Para estar sustentando a saúde dele E também pode estar tendo aí uma frequência de corte Que também ajude a manter essa saúde Então reconstruir o cabelo completamente É um mito sim Fazer a regeneração do fio é um mito Porque o nosso cabelo ele não se regenera Mas é claro que você pode ter um cabelo aí com química De forma que ele consiga ser aí o máximo saudável aí dentro dos limites dele Dentro do que ele possa estar recuperando E isso significa aí que vai depender muito dos cuidados que você tem com esse cabelo E principalmente aí com a questão da frequência de corte Todo tratamento, toda forma que você tem de cuidar desse cabelo Gente, eu vou deixar aqui embaixo todos os vídeos que eu falei E também vou deixar aqui embaixo um vídeo aí Para ajudar a recuperar cabelo elástico Ou cabelo que esteja muito danificado São dicas que vão ajudar vocês a lidar aí com cabelos que estão muito mais frágeis São um pouquinho mais complicados Você precisa aí de uns toques aí Um pouquinho mais tensos Para você estar conseguindo lidar com esse cabelo frágil São dicas que podem te ajudar aí prevenindo danos Então eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês Gente, e esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho A questão desse mito aí da reconstrução Dúvidas já sabem Deixem aqui nos comentários Também não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho E é isso aí, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau